Ah, olha só, eu preciso de um avião desse, eu acho que eu vou mendigar dinheiro pro meu papai comprar um avião. Tem não, tem não, não tem nada não, tem dinheiro não. Como assim, papai, papai? Eu não tenho, não tenho, não posso, não vou dar, não quero, não tenho, não tenho, papai tá duro. Mas você comprou um Mustang preto e você joga na sua garagem. Joga esse Mustang preto na minha garagem, ah. Uma Benz, uma Lebo, tanto faz, yeah, yeah. Papai, eu já tive uma ideia. Comprando carros que me convenham, Porsche Rolls, mas quer pra ela poder, ah, oi filho. Parabéns, que showzinho, hein, eu tive uma ideia, olha só. Você poderia vender esse carro e comprar um avião pra mim, não é uma ideia, não é uma ideia. Ah, é aqui, é pra você aqui, ó. Ah, é pra você? Você poderia também calar a sua boca e começar a falar coisa que presta, porque eu já tô cansado de ter um pirralho imbecil do meu lado, sempre falando merda. Agora, olha só, a gente vai ter que, ah, peraí, tô recebendo uma ligação. Ligação, atende. Ryder, ok, tá bom, pode deixar. Não vou cuidar de cachorro nenhum, hein, vai fora. A gente vai ter que resgatar um tal de Ryder que tá nesse, no kifo aqui, tudo nojento, ó. Vamos ver o que a gente acha, então, né? Acho que o Dr. Octopus, o Dr. Octopus prendeu ele ali. Ah, ó, ele tá ali, ele, psh, 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 psh. Você gostou do quadriciclo do Ryder, filho? Ai, eu quero muito pra mim, cobrou pra mim, papai. Não, melhor a gente, vamos fazer o seguinte, tem. Redwood pela manhã. Hã? O que ele tá fazendo? Redwood pela manhã. Tive uma ideia, a gente pode fazer o seguinte, filho. O quê? Nós podemos coagi-lo com essa minha Nerf. Papai, não, 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 você é um herói, não, filão, papai. Ele tá dormindo, ele tá dormindo, ó, ó, ó. Olha que imbecil, filho, vai, rouba essa peula. Sabe, 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 não dá. Eu não caibo, pode ir, pode ir, pode ir. Abre a areia, abre a areia, abre a areia. Filho, vem cá, atropela ela, filho, atropela ela, filho. Meu quadriciclo, não, 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 não. Toma isso, eu infeliz. Vambora, filho, vambora, vambora. Não, filho, você vai cair no limbo. Não, 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 filho, não, não, não. Não, filho, eu vou com o seu pau. Vou pegar aqui meu quadriciclo. Ih, cocô, eu acho que estragou. Meu Deus, nossa, você vai passar ele pro outro lado. Ah, droga, cadê o quadriciclo? Ah, vocês me pagam. Quer saber, eu vou spawnar esse quadriciclo em um lugar onde vocês nunca mais vão. Ele tá ali, olha o quadriciclo. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Não, não, ah, não vou pegar! Volta, volta, pega, pega, pega! Bora filho, bora, 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 bora! Perseguição! Não, 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 você nunca vai me pegar, seu bobão! Vai cuidar do seu cachorrinho! Ah, filha da mãe! Uhul! O que você botão faz? Uau! Vou correr pra cá, ó, quer ver? Anda filho, chegara-se! Eu preciso mucosar ele! Mucosar, mucosar, quer ver? Eu vou esconder aqui, ele nunca vai achar! Certeza que não! Então ainda é burro porque ele tá aqui atrás filho! Eu tô vendo aqui ó! O meu quadriciclo! Homem-Aranha! Nunca! Vem papai, corre, corre! Eu vou explodir o seu blazer aqua com a minha moto! Tchau otário, vai filhão, acelera Jesus! Acelerão! Vão, a trilha do trem! Cuidado com o trem pai! Não! Pachou um pouquinho só! Uhul! Papai, ele tá vindo ou não? Eu não tô nem mais te vendo filho! Nossa senhora! Caramba, eu acho que eu vou esconder ele aqui! Pera! Mas esse quadriciclo aqui é muito lento! Eu vou precisar dar uma duradinha nele papai! Pera! Aqui! Será? Eu acho que dá pra você fazer uma super tunagem muito fácil e rápido! É verdade! Pão! Somente com ovo, pão e leite! Será? Sério? Aham! Hum! Sei não hein! É sério! Mas ovo é muito bom né? Tem muita proteína! Pera! Vamos separar aqui! Nem sempre! Minha mãe tá com colesterol alto de tanto comer ovo! Caraca! Ok! Papai, é isso? Vai explodir isso! Vai explodir isso! Vai explodir! Tira o quadriciclo aqui! Tira o quadriciclo aqui! Tira o quadriciclo aqui! Pronto! Nossa senhora! Tá pegando fogo! Nossa! Ainda bem que não explodiu a sua moto hein! Sim! Foi por pouco! Quase! Papai! Olha só que eu consegui! Minha nova aquisição! Um quadriciclo! Nem quero saber! Mas aquele avião bobo! Agora eu tenho um quadriciclo! Esse aqui é seu? Tá incrível! Que merda! Aê? Aê? Não! Não! Filho! O que você fez com a minha moto? Parece que você explodiu ela! Aham! Já era! Já era! Agora eu vou passar! Dar um rolezinho com o meu novo quadriciclo! Eu nunca pensei que eu diria isso! Mas eu odeio o meu próprio filho! Uhum! Tchau bobão! Tô nem aí pra você! Errou! Agora eu vou dar um role de quadriciclo! Tchau! Obrigado! Errou bobão! Ah! Tchau! Infeliz! Eu fiquei muito na mão agora graças a esse maldito bebê Homem-Aranha! Ah! Estou com muita raivinha! Ah! Quer saber o que eu vou fazer? Quer saber? Primeiro eu vou explodir esse gás aqui da minha vizinha que não para de encher meu saco só porque eu fico ouvindo o TZ da Coronel muito alto! Hahaha! Tá! Agora o que eu vou fazer em segundo lugar é explodir esse outro aqui! E agora sim eu tive uma ideia! Eu vou ligar pro Ryder! Pra ele me ajudar a recuperar o quadriciclo dele e se vingar do bebê-aranha! Porque aquele bebê maldito traiu o Ryder e também eu! Haha! Ryder! Alô? Ah! Homem-Aranha! Você me paga! Você levou o meu quadriciclo! Desculpa cara! Eu tava no lado errado! O meu filho me trollou! Ele acabou me ferrando! Ele explodiu a minha moto e levou o quadriciclo sozinho! Ah! Agora eu quero me unir a você pra nós dois derrotarmos ele! Hum! Isso é um pouco desconfiante! Por que o pai iria contra o próprio filho? Porque aqui nessa terra do GTA é sem lei cara! Não tem nada a ver uma coisa com a outra! Hum! Então tá bom! Me passa Loki que eu estou indo aí! Vou te passar a minha localização! Ah! Recebi! Estou indo! Tchau! Aí quando ele pegar vai explodir! Não vai ser de ninguém! Haha! Agora é só ficar aqui esperando que eles vão aparecer! Aqueles otários! Meu quadriciclo que o Homem-Aranha passou a localização! Um barulho estranho! Pera aí! Deixa eu explodir aquilo ali! Que pode ser tóxico! Oi Raider! Você nem me esperou! Acabou ferrando a minha gravação! Olha só! Cheguei aqui! E agora é só a gente pegar esse quadriciclo de volta! Olha o cachorro! Ah! Não, não, não! Eu sou patrulha canina! Eu sou patrulha canina! Calma aí! Eu tenho uma bolinha! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Vai pegar! Pera aí! Deixa eu levar ele pra pegar! Pega! Pega! Oxi! Acho que ele pegou! Ele pegou! Olha! Agora olha só! Aquele bebê acha que a gente é imbecil! Ele botou dois explosivos aqui ó! Eu já sei o que eu faço! Quer ver? Eu não consegui! Eu não consegui! Seu imbecil! Eu não consegui! Eu não consegui! Tá muito ruim! Estralados! 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 Não! Não! Vem cá garoto! Vou matar esse cabeçudo! Deixa lá! Volta aqui bebê! Ainda não acabou! Ainda não acabou! Ainda não acabou bebê! Ainda não acabou! É o seu fim agora! Eu vou te derrotar! Eu vou te derrotar pra sempre! Toma aqui! Tu é meu pai! O que? Eu não sou mais seu pai nada! Agora eu quero a minha vingança! Eu vou querer tudo de volta! Tudo que você tirou de mim! Toma! Sua praga! Quer saber o que eu vou pegar? 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 Tu vai ver o que eu vou pegar! Tu vai ver o que eu vou pegar aqui! Tu vai ver o que eu vou pegar aqui! Tu não sabe quem eu sou! Tu não me conhece rapaz! Você não me conhece! Você não me conhece! Você não me conhece! Por que você tá se metendo? Tá entendendo aqui, ó? Aqui, ó. Aí, ó. Toma aqui, ó.